Então, meus estimados, muy buenas noches, um prazer estar com vocês aqui para a gente fazer essa décima aula, que é uma aula importantíssima, sobre um tema absolutamente crucial, que é o tema da democracia, e nós continuamos muito satisfeitos com a sequência do curso, com o retorno de todos vocês, as observações, as críticas, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, uma vez mais, firmes, ao pé do canhão, e dizer que faltam duas aulas, queria agradecer ao Maico novamente pela cobertura, pelo apoio, pela participação, a gente está sempre discutindo também com ele, com a Ilane, a sequência do curso, queria agradecer ao Lucas também, que faz a arte da divulgação, a Ilane, pela cobertura jornalística, todo o povo do Iela. O tema de hoje é o tema da democracia. Essa discussão, o que eu quero fazer aqui, é uma reflexão de caráter, digamos assim, teórico-metodológico sobre a democracia. Há um conjunto de temas que, por natureza, são ambíguos. E todos eles são temas que merecem... Quando a gente está analisando teoricamente, o que a gente precisa é acabar com a ambiguidade. As ciências humanas e ciências sociais, nos últimas décadas, elas perderam o rigor. E se fala qualquer coisa, né? Eu já disse aqui, numa aula anterior, imagine o que é esse debate sobre decolonialidade. O que tem aí é um conjunto, uma fraqueza teórica que é verdadeiramente espantoso que isso tenha status dentro da Universidade Brasileira. E dentro dos estudos de natureza historiográfica, ou sociológica, ou da ciência política. Isso aí, olha, se aproveita umas migalhezinhas para tentar salvar, fazer um esforço. E o tema da democracia, ele se revela, na verdade, um tema de análise do sistema político na América Latina. E nós precisamos ter um trabalho sólido sobre ele. Eu estou introduzindo aqui, nós precisamos, eu quero inicialmente, vou introduzir esse tema depois, etc., com mais precisão, mas agora eu preciso atender as demandas anteriores, que eram as demandas de, as perguntas, né? E enquanto isso, quero agradecer a presença de todos. Hoje temos aqui, olha, tem até a presença do camarada professor Valdir Rampinelli, está aqui a Sandra conosco, o Leandro, a Carolina Francisco, a Dora Almeida, o Silvani Santos, Felipe, Carmen Medeiros, Márcio Wagner, Luciane Dutra, o João Vicente Santos, os Antônio Marcos, o Demian, Tânia Ferreira, Natália Santos, lá de, se anuncia aqui, Natália já, patriota, ela já se diz de Minas Gerais, Ana Lúcia, Isabel Akemi, Wellington Viana, Antônio Silveira Júnior, grande Antônio, tive com ele lá de Pelotas, Alexandre Lima, tem um aqui que se, de conhecer pedalando, imagine, está na clandestinidade, André Dedengo, Ana Carolina, Ana Carolina, olha aí, Ana Carolina é aqui de Santa Catarina, nós temos mais de uma centena já aqui, eu queria, Maico, que tu apresentasse as questões, o Rafael Colares Pereira, então, Maico, volta para a tela aí, para apresentar as pendências das perguntas anteriores. O Edmar Santos me pergunta o seguinte, é possível, mesmo com o embargo econômico, desenvolver nas condições atuais todos os setores industriais de Cuba para substituir as necessidades de importação? Definitivamente não, nenhum embargo econômico, nem esse criminoso embargo imperialista sobre Cuba, nem a pirataria, o sequestro de bens, o bloqueio econômico que se instaura hoje sobre a Venezuela, como ocorreu também sobre a Síria, sobre outros países árabes, sempre patrocinados pelo imperialismo. Então, Edmar, a resposta, você sabe, é definitivamente não. Isso não isenta, como todos nós sabemos, como o Fidel dizia, a revolução, ela está sempre lá em Cuba, corrigindo erros, retificando, percebe? Hoje está o inverno aqui, então eu estou com uma certa remite. Então, vejam, o que eu queria dizer para vocês aqui é que, Edmar, definitivamente não. Sobre o bloqueio econômico, o bloqueio econômico os cubanos analisaram, e eles calcularam, inclusive, os bilhões de prejuízo, que são bilhões de prejuízo, que complica, e efetivamente, e o Valdir já está corrigindo aqui, é um bloqueio econômico, não é embargo, é um bloqueio. Embora os camaradas cubanos dizem bloqueio, tem muitos estudos que vocês podem acessar, mostrando como os cubanos, o Partido Comunista Cubano, as direções, as organizações, a Universidade de Havana, o Centro de Estudos Americanos, o conjunto de instituições de ensino, de pesquisa que existem em Cuba, como eles analisam e calculam os prejuízos inerentes ao bloqueio econômico. Então, efetivamente, um bloqueio econômico não pode resolver, não só não pode substituir importações, porque se torna tudo muito difícil, como é um prejuízo econômico, sanitário, porque o bloqueio econômico mais, ele é completamente desumano, ele desrespeita todas as áreas, por exemplo, temas da saúde, importação de laboratórios, tudo isso, os Estados Unidos, são absolutamente implacáveis, é um negócio violentíssimo. Então, definitivamente, Edmar, não é possível. Michael, vamos lá. A próxima. Também do Edmar. Toda revolução que não supera seu caráter democrático-burguês para uma fase socialista está fadado a ser derrotada pela contra-revolução, na experiência concreta da América Latina, não tenha nenhuma dúvida, Edmar. As suas duas perguntas são muito atinadas, essa, ela é também carregada, tem uma densidade teórica e uma densidade histórica, mas não tenha nenhuma dúvida. Toda revolução, por quê? O que eu quero mencionar aqui é que nos países que são nações inconclusas como os nossos, países que não possuem soberania, tocar nas estruturas do Estado, da economia, e não ir até o fundo no tema da propriedade do Estado burguês, necessariamente toca nas bases de dominação das classes dominantes e essas classes dominantes não assistem tudo de braços cruzados. Essas classes dominantes atuam violentamente. Quando a questão está colocada a partir do poder político e um governo avança efetivamente em reformas, se ele não articula reforma e revolução, inexoravelmente será derrotado pela contra-revolução. Por isso que o meu guru, onde é que está? O Rui Mauro Marini escreveu um livro muito luminoso, que é esse livro aqui. Percebe? Olha aqui. Esse livro aqui são reforma e contra-revolução, os ensaios sobre o Chile. Agora está em português. Esse livro, que está pela expressão popular, mostra concretamente, no caso do Salvador Allende no Chile, um governo eleito e com grandes transformações e com crescentes antes do golpe de setembro, de 11 de setembro de 73, a Allende venceu uma eleição de maneira avassaladora, ganhava votos, mas a direita e a Embaixada de Washington não vacilaram. Por quê? Porque a Allende não passou para a fase efetivamente revolucionária. O que significa isso? Concretamente, armar o povo para defender o governo constitucional, o governo das eleições. Então, veja que as lições na América Latina, mas também na Bolívia em 52, eu vou falar hoje, na Guatemala em 54, e na experiência da Revolução Cubana, vitoriosa, no caso da Revolução Boliviana e no caso da Revolução Guatemalteca, duas gigantescas derrotas. No caso da Revolução Cubana, uma gigantesca vitória. Em 73, no Chile, uma derrota gigantesca com as lições que, no fundo, Edmar, tentam precisamente equacionar esse tema da articulação entre reforma e revolução. Todo governo que tem uma vocação reformista, eu não estou falando desses governinhos que nós tivemos aqui no Brasil, Lula, Dilma, não tem nada de reforma, não fizeram nenhuma reforma, fizeram política social que é uma gestão moral da pobreza. Reforma o que tem? Reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma universitária, uma reforma cambiária, uma... todas as grandes... uma reforma do sistema político, com as grandes reformas, reformas destinadas a quê? A conversa mole? Não, a enfrentar o poder da burguesia, no terreno democrático, no terreno das eleições. Se um governo encara isso, ele tem que necessariamente ter uma estratégia revolucionária. Ou fracassa. Governos como de Salvador Allende, que eram governos de uma integridade política, numa lucidez, com ampla participação das massas, se não avança da reforma para a revolução, necessariamente dá em Pinochet, dá na contra-revolução. Foi o governo de João Goulart no Brasil, um governo de reformas que chegou em 64, tinha que ter convocado o povo para manter firme as grandes reformas, enfrentar a Embaixada de Washington e enfrentar a burguesia interna. não fez isso, tomamos na cara uma ditadura de 21 anos. Por isso que esses governinhos que nós tivemos depois de 85, os de Lula e Dilma, são governos que nem reformistas são, são governos muito rebaixados, que queriam fazer política social, uma ideia católica, reacionária, atrasada, de caridade, isso faz a igreja. O que nós temos que fazer é... E o Silvanir está lembrando aqui que o Haiti avançou. Agora, quando o Haiti, em 1804, tem que ir, tem que tocar nas bases do poder, eu vou tocar nisso aqui, então, não tenha nenhuma dúvida, reformismo, estou falando de reformismo sério, entendeu? Que toca na questão do Banco Central, na questão da terra, na questão da propriedade, na questão da propriedade rural e urbana, numa reforma universitária profunda, etc., ou toca aí, ou não tem. É derrotado inexoravelmente. Se articulou as grandes reformas, tem que dar o passo da revolução. Terceira, Maico, por favor. A Adriana Barbosa pergunta, como devemos compreender as Farc no contexto atual da luta pela revolução, levando em consideração aspectos históricos de sua Constituição e dos acordos firmados com o governo? Bem, Adriana, tua pergunta, ela é muito, ela demandaria uma reflexão muito mais longa, eu vou dar uma pista aqui. O que eu te sugiro, Adriana? Que você estude, acompanhe, existe muito material disponível na internet sobre a questão colombiana, em especial sobre as Farc. Primeira observação, as Farc, elas são uma resposta à eclosão da violência na Colômbia. As Farc são fundadas em 1964, se a memória não me falha. Bom, a violência na Colômbia começa com o Bogotaço, lá em 1949, e com a morte de Gaitan, o assassinato do presidente Gaitan, que, diga-se de passagem, como eu registrei na aula anterior, estava lá uma figura chamada Fidel Castro Ruiz, que ia se encontrar com Gaitan, precisamente, estava participando de um congresso latino-americano da juventude. Então, primeira coisa, não vai pensar que as Farc é uma organização guerreleira que nasce para tomar o poder, nasce como resposta à violência e a impossibilidade da luta democrática na Colômbia, a luta eleitoral, a luta dos partidos, e não só a luta eleitoral dos partidos, a simples movimentação de trabalhadores em defesa da terra, dos preços, trabalhadores urbanos e rurais em defesa das condições de vida e trabalho. Essa é a primeira coisa. Segundo, as Farc constituíram uma força beligerante que teve que ser reconhecida como tal de extraordinária importância e com grande apoio popular. Ninguém, nenhuma organização guerreleira poderia se sustentar durante décadas se não tivesse o apoio de amplos setores, sobretudo camponeses, lá dentro da Colômbia, se vocês considerarem a força do exército colombiano, o apoio sistemático das bases militares colombianas, que são mais de seis que estão lá dentro, no mínimo seis que estão lá dentro, com centenas e centenas de assessores militares, violentíssimo, que instauraram no país um terrorismo de Estado, que é o regime político vigente na Colômbia. E eu repito sempre aquela frase, é mais fácil na Colômbia ser guerreleiro do que ser dirigente sindical, porque os guerreleiros podem se defender do assassinato e da impunidade geral, e os sindicalistas não. Como a gente vê, estão sempre sendo assassinados de maneira impune. A Unidade Popular, que foi um partido que teve lá que é um partido que tem na Colômbia, ele jamais flertou com a guerrilha e teve mais de dois mil e quatrocentos de seus dirigentes, filiados, deputados, etc., assassinados, à plena luz do dia, com uma impunidade tremenda. Então, agora, historicamente, eu recordo aqui as observações tanto de Fidel Castro, sobretudo de Hugo Chávez, que mostravam claramente que nas condições colombianas a possibilidade de uma vitória armada das Farc ou do Exército de Libertação Nacional, que é outra guerrilha, sobre o grau de intervencionismo e de presença militar, de ingerência dos Estados Unidos, do imperialismo dentro da Colômbia, é muito pouco provável. Quarto, a Farc foi para um acordo, mas veja como são resistentes as coisas. a luta pela democracia que nós vamos tratar aqui hoje, ela é precisamente algo que é muito complicada, porque a despeito dos acordos de Havana, o Estado colombiano, não só o presidente, como a direita colombiana, os grupos paramilitares e a justiça colombiana continuou, e o Exército colombiano perseguindo e, inclusive, dando ordem de prisão para alguns comandantes que tinham feito acordo, tinham imunidade, inclusive tinham que ter representação no parlamento. Quando emitiram a ordem de prisão para alguns deles, mesmo, olha, passando por cima dos acordos de Havana, eles naturalmente caíram na clandestinidade e voltaram para a montanha. Então, eu acho que está muito claro aí que a situação não é uma situação de escolha, de querer, de permanecer ou não na luta armada e fazer uma apologia disso, não existe essa possibilidade. A dificuldade é imensa e para responder aqui, Adriana Barbosa, a gente tem que entender que precisamente nas condições do subdesenvolvimento e da dependência, nós pertencemos a uma tradição que afirmava subdesenvolvimento e revolução. E a revolução, ela sumiu no contexto dos anos 50, sobretudo a partir da vitória da guerrilha colombiana em 1959, em janeiro de 59, ela foi uma forma quase que dominante no interior da esquerda. Todo mundo, todos os países flertaram com a luta armada, mas a luta armada precisa de condições muito específicas, muito particulares. Eu sempre levo em consideração esse alerta de Hugo Chaves, que vocês sabem que é um militar muito bem treinado, um estudioso da América Latina e também de Fidel Castro, que dirigiu não só a guerrilha aqui, vitoriosa, como participou de várias outras com observação, conselho, etc., e dirigiu também a guerra contra o Apartheid lá na África do Sul. Portanto, não era um aprendiz, ao contrário, uma voz com imensa autoridade, que naturalmente, sem incidir, porque o Fidel era sempre muito respeitoso das condições nacionais, ele naturalmente apoiou a ideia de um acordo e não por acaso foi feito em Havana. Mas o que eu queria te dizer, Adriana Barbosa, é que não se deve extrapolar as condições concretas que existem num país para pegar, como agora, a rebeldia dos protestos populares no Chile e na Colômbia, que tem gente aqui no Brasil, mas vamos ver na onda, etc., não, as condições são muito particulares, então tem que seguir analisando e estudando lá. Valeu, Adriana, obrigado a todos vocês pelas perguntas, e agora, então, eu vou entrar, respondido as três questões, eu vou entrar na aula de hoje, só deixa eu entrar aqui numa questãozinha aqui, para, bem, vamos lá. Primeira consideração para essa aula aqui, a democracia não é uma questão em abstrato, são nove, 19, 25, eu quero terminar em uma hora essa exposição, não é uma questão em abstrato, o que significa? Que nós temos que analisar a democracia sob condições absolutamente concretas, ninguém é democrata em abstrato, ou autoritário em abstrato, ninguém é democrata ou abstrato por um comportamento individual, a grande questão é, a democracia não pode ser analisada em termos abstratos, porque em geral quando se trata em termos abstratos, se trata idealmente a democracia, as pessoas começam a analisar o que deveria ser um regime democrático, e entro numa seara muito ruim, qual é? É o que deve ser, ora, o que deve ser, como vocês sabem, é um recurso de natureza kantiana, que não é o recurso de natureza marxista na nossa interpretação, nós não devemos discutir o que deve ser a democracia brasileira, a interpretação marxista faz a crítica da democracia tal como nós temos, fizemos a democracia do realmente existente, de tal maneira que toda essa discussão abstrata da democracia, que você vê num sindicalista desavisado, que você vê no critinismo parlamentar, nos parlamentares, o Bolsonaro está rompendo a democracia, o Alberto Fernandes está sendo autoritário, o presidente da Venezuela Maduro reprimiu uma manifestação da direita e, portanto, ele é um totalitário, em Cuba não existe imprensa livre, portanto, estamos diante de um regime totalitário, essa concepção totalitária, esse conceito absolutamente ideológico, não dá para analisar a democracia se não sobre condições muito concretas. No Brasil e na América Latina, o tema da democracia passou a ser um tema que interessa tanto ao liberalismo de direita quanto ao liberalismo de esquerda. Deixa eu dar um antecedente histórico muito importante. Até o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, sabe como é que se chamavam os regimes socialistas do leste europeu? se chamavam de democracias populares. O que significava isso? Era uma clara intenção dos países, do bloco socialista, de reivindicar para si a questão da democracia separando dos regimes liberais burgueses, portanto, democrático-burgueses. Na tradição socialista, essa que acabou em 1989, depois vou voltar lá a Lênin e etc. e tal, a grande questão é e eu queria que aqui a gente parasse um pouco aqui o debate no chat e vamos discutir entre nós aqui, depois a gente discute. gostaria que vocês prendessem a atenção aqui, fizessem suas anotações, suas críticas e menos utilizar aqui o chat para uma bancada de polêmica. Eu sei que é sedutor, eu sei que tem gente que tem o dedo que coça, mas vamos esquecer isso aqui. A questão aqui é vocês fazerem as andações, observarem a bibliografia que eu vou passar, fazer a questão de vocês e participar de uma aula que tem que ser na solidão. tem gente que não aguenta a solidão, tem que ser na solidão do lar, não precisa ficar falando no chat, conversando e discutindo, etc. Vou pedir para vocês ficarem aí, ceder essa, não ceder essa tentação facebookiana que não serve para nada. Lhes digo com todo respeito, mas eu sou muito intransigente nisso, como eu dou aula assim, todo mundo tem que estar com a câmera ligada, minhas aulas é aqui comigo, senão não tem sentido estar aqui. Então vou pedir para vocês congelarem aí, ficarem anotando e desconsiderarem por completo essa discussão de chat aí que não leva a nada. Olha só, então até 1989 os regimes do leste europeu, o que eles diziam? Que eram democracias populares. O que é importante aqui? A democracia era adjetivada. No lado de cá eram democracias as secas, a democracia. o chanceler da Alemanha diziam que o nosso regime é democrático e o antigo presidente Hanocker da República Democrática Alemã, por exemplo, da Alemanha comunista, dizia que a nossa é uma democracia popular. O que ele significava? Ele adjetivava a democracia. Nesse caso, o que eles estão dizendo que eu quero recolher é que a democracia não pode ser discutida em abstrato, portanto, ela não pode ser a democracia. A democracia, quando alguém diz, estamos falando de um regime democrático, nós temos que discutir sobre condições concretas. Isso é muito importante porque todos nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, esse é o enfoque dessa aula, nós todos vimos cair o leste europeu, a desaparição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o mundo se tornou o mundo da democracia. a democracia no dizer de um italiano, Palmirio Togliatti, mas também, sobretudo, de um homem do Partido Comunista que era Bellinger, Enrico Bellinger, cunhou uma expressão que acabou tendo grande difusão no interior da esquerda ocidental e, sobretudo, na América Latina, que era a ideia da democracia como valor universal, como valor universal. A democracia, portanto, diria respeito a gregos e troianos, a democracia diria respeito aos trabalhadores, diria respeito aos capitalistas, ao camponês, ao banqueiro, todos deveriam adotar a democracia como um valor, a democracia como um valor universal. essa expressão ela ganhou concretude aqui em vários pensadores latino-americanos que foram buscar um amparo em Gramsci, já vou dizer como em os autores latino-americanos, etc., mas ela era, sobretudo, uma ideia que nasceu no interior do Partido Comunista italiano, que era um dos partidos comunistas na Europa, se não no lado ocidental, o partido mais importante, que teve mais influência, eu diria que teve mais influência, inclusive, que o Partido Comunista francês. O Partido Comunista italiano gozava de uma reputação de fileiras muito importantes, era um partido que disputava eleições, que comandava sindicatos, que incidia na vida política italiana, e eles fizeram um chamado compromisso histórico com a democracia cristã, que significava se diferenciar do socialismo no leste europeu, e ao mesmo tempo afirmar uma visão europeia de participação popular, de participação operária, com grande presença dos trabalhadores, dos sindicatos e suas organizações. Por isso que Berlinguer conhece a expressão que se chama a democracia como valor universal, ele foi secretário-geral do Partido Comunista italiano, e naturalmente tinha uma crítica muito acentuada, embora velada, ao leste europeu e o socialismo na União Soviética. Essa era, contudo, uma pendência europeia. Essa que é a questão. É uma pendência europeia. Não era um debate aclimatado aqui nas condições da dependência e do subdesenvolvimento. Mas foi importada como tal e ganhou numa versão gramsciana tremendo peso. famoso. Juan Carlos Portantiero foi uma figura na Argentina que recuperou Gramsci para firmar uma ideia de democracia associada ao conceito de hegemonia, que foi muito vilipendiado por todos. Aqui no Brasil se usa hegemonia para qualquer coisa e na América Latina inteira. Esse autor representou lá na Argentina aquilo que um outro autor representou para o caso mexicano, Arnaldo Córdoba, que fez uma introdução a Gramsci lá, em que o centro era o debate da democracia. Se opondo a um outro autor muito importante, que era Pablo González Casanova, que escreveu há muito tempo um debate chamado La Democracia en México. A Democracia no México. Esse livro não tem tradução. Pablo González Casanova é vivo, deve estar com 93, 94 anos, foi reitor da UNAM, renunciou a reitor da UNAM quando nós tivemos o massacre de Tlatelolico em 1968. É um autor de uma vasta obra sociológica sobre colonialismo, sobre história, sobre ciências sociais. Tem dois tomos muito importantes para pensar as ciências sociais de 10, 15 anos atrás. Tem algumas coisas traduzidas ao português, mas não muita. E ele escreveu um tratado muito importante, dando conta da democracia, não em abstrato, nas condições mexicanas, que tinha herdado da Revolução Mexicana um regime que durou 72 anos. e que se reivindicava um regime democrático, embora eram absolutamente notórias as aberrações, as fraudes eleitorais que levaram, por exemplo, uma figura como Cautemo Cárdenas a fraude e o atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também tem uma eleição fraudada. Queria agradecer aqui, já estamos com quase 160 ao vivo, um número que eu considero bom, muita gente vê depois, agradeço a presença de todos que chegaram tarde também. Então, veja, lá nós tivemos isso. E nós tivemos também, estou lembrando aqui de vários tratados sobre a democracia, Teodoro Petkov também criou o Movimento ao Socialismo que incorporava a questão democrática, no caso da Venezuela. Ele vinha de uma trajetória guerrilheira, assumiu a luta democrática, criou o que se chama Movimento ao Socialismo ao Mas e Teodoro Petkov depois se transformou num ultraliberal, neoliberal de quinta categoria que participou de governos conservadores aplicando uma política que a ciência política reconhece como neoliberal, uma política de ajuste do capital baseada na superexploração da força de trabalho, na entrega do petróleo venezuelano, etc. De tal maneira que todos esses autores recolhiam a ideia de que a democracia só poderia prosperar, quando eles dizem a democracia como valor universal, ele estava na verdade afirmando algo essencial que eu anotei aqui que eu quero discutir com vocês. Ele estava afirmando o seguinte, a absoluta compatibilidade entre democracia e capitalismo, mas julgavam, inclusive, que o caminho da democracia era um caminho inexoravelmente por dentro das instituições burguesas. No fundo, toda essa concepção da democracia universal, o que fazia na prática era a renúncia do horizonte revolucionário e do caminho revolucionário a uma democracia de massas. Você veja que eu já estou dizendo uma democracia de massas ou uma democracia de caráter revolucionário. Vocês vejam que eu estou ao contrário da ideia de uma democracia com valor universal que interessa tanto a mim quanto ao Armínio Fraga, ao Gustavo Franco, ao Amoedo e etc., e ao Bolsonaro, que se diz democrata também, e ao Lula e ao Ciro e todos esses políticos vulgares, todos eles são adeptos da democracia. Quando, e portanto, eles afirmam a democracia e sua compatibilidade com o sistema capitalista e mais, o caminho de uma realização efetivamente democrática teria que ser por dentro das instituições do Estado Democrático Burgueso. Isso deitou raízes e a partir de 1989 um sujeito chamado Henrique Krause, que é um mexicano historiador de direita, conservador, que era o secretário da revista Vuelta, a revista Vuelta era uma revista muito importante, cuja figura mais importante era esse grande poeta, conservador, extraordinário, escritor mexicano, que é o Otávio Paz, de grande valor literário. Eu não vacilo aqui em elogiar tanto Vargas Llosa no terreno da literatura como Otávio Paz, que são, como Jorge e Luiz Borges na Argentina, que são notórios conservadores, gente reacionária mesmo, o Vargas Llosa é um reacionário, um liberal que agora estava defendendo o voto para Keiko Fujimori, contra Pedro Castilho, mas que de imenso valor literário, o que eu não faço é pegar o prestígio literário deles para autorizar a validação política, é a mesma coisa que vocês aqui no Brasil, tem muita gente que leva em consideração as opiniões políticas do Caetano Veloso, isso é uma vergonha, Caetano Veloso não sabe nada de política, tem o prestígio de ser um bom cantor, de ter algumas músicas excelentes, você e eu podemos gostar, mas isso não é o autorismo que o Caetano disse, o Caetano não sabe nada de ciência política, a crítica dele à ditadura, por exemplo, é um horror, o mesmo vale para essa gente de muito mais peso, como Jorge Luiz Borges, como Otávio Paz, como Mário Vargas Llosa, que são grandes escritores, mas que têm uma concepção absolutamente reacionária do ponto de vista da política, e ele e Henrique Krauss então conhecem a expressão, nós temos que adotar a democracia, a democracia é sem adjetivos, sem adjetivos, o que ele estava falando aqui? Aquela versão eurocomunista, a democracia como valor universal, se ela é como valor universal, ela não pode ser adjetivada, ela é um valor universal, para mim, Nildo Ricos e para o vice-presidente Mourão, esse militar da direita, percebe? Os dois, então é um valor universal, cada um faz a interpretação à sua maneira, cada um luta por ela à sua maneira, mas ambos estaríamos comprometidos até a medula com o tema da democracia, o que significa concretamente descartar a agenda da revolução, a proclama da democracia como valor universal nas condições concretas da América Latina, sem adjetivos, a democracia às secas, era concretamente descartar a revolução do horizonte, e nós chegaríamos a uma situação ainda mais delicada que é, aquele que é democrata não é um revolucionário, e aquele que é um revolucionário não pode ser um democrata, aquele que é um revolucionário e não é um democrata, portanto, é um autoritário, e entra aí uma teoria do autoritarismo, vale a pena vocês lerem, um pequeno livro nesse aspecto do Florestan Fernandes, que se chama Os Apontamentos sobre o Autoritarismo, vale a pena dar uma olhada nesse livro, daqueles que estão aqui, e claro, e os dois, eu diria, a transição transada do Florestan Fernandes, Que Tipo de República, e sobretudo um livrinho extraordinário que se chama Nova República, esse livro do Florestan Fernandes, tem um conceito ali que é o conceito de revolução democrática, então, eu indico para vocês esse livro do Florestan Fernandes, dos livros do Brasil aqui, eu recomendo esse livro que chama, tá pela Zahar, que chama Nova República, um livrinho de capinha amarela, e ali ele tem o conceito de revolução democrática, eu vou chegar lá depois. E aqui no Brasil, a figura que expressou, digamos, de maneira mais liberal, esse enfoque da democracia com o valor universal, foi o espiano Francisco Wefford, que escreveu um livro chamado Por Que Democracia? em que ele abandonava toda a tradição crítica, toda a tradição marxista, e filiava a luta pela democracia no terreno concreto do liberalismo, e portanto no terreno concreto do liberalismo, e portanto no terreno concreto do capitalismo. O que significa que Por Que Democracia? Na verdade, estava dizendo assim, por que não revolução? Não no sentido de pergunta, de exclamação, por que não revolução? Não se trata mais de lutar pela revolução, se trata de lutar pela democracia. A democracia passou a ser, portanto, um valor universal. Essa é a apresentação inicial. Segundo, qual é o problema, digamos, teórico, metodológico, dessa concepção? É que ela esteriliza e tira do terreno concreto do subdesenvolvimento e da dependência que caracteriza os países latino-americanos. e eu diria, do ponto de vista do mundo, da periferia capitalista, as condições históricos-sociais necessárias para a implantação de um regime democrático. Afinal, aqui se impõe a pergunta, o que é verdadeiramente um regime democrático? A França é democrática? Os Estados Unidos são democráticos? A Alemanha tem um regime democrático? Todos eles são completamente diferentes entre eles? O voto feminino, para dar só um exemplo, na Inglaterra foi, temos históricos, começou ontem, antes de ontem. Podem buscar aí depois. Então, você veja que uma definição que as pessoas dizem, bom, a democracia passou a ser os regimes democráticos burgueses dos países imperialistas. Já coloquei um problema novo aqui. Imperialismo e democracia. Aqueles regimes considerados democráticos, eles existem, na prática, nos países imperialistas centrais. Por isso que o político vulgar, por isso que o sindicalista desavisado, por isso que o acadêmico medíocre, que quer uma bolsinha no lado de lá, ele fica falando louas à democracia em abstrato no discurso, mas o que ele está pensando, idealizando e falando é sobre uma coisa muito concreta. Os regimes tal como temos nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, imagine na Espanha e na Inglaterra aquele monarquismo, aquela monarquia, a república convive com uma monarquia constitucional. Olha aqui como é que essa gente vem falar de democracia entre nós. Eles ainda pedem a benção para a rainha e para o rei. Isso é verdadeiramente espantoso. E eles consideram também que a forma para dar estabilidade, etc., é o parlamentarismo. essas considerações todas só são possíveis, é preciso ter muito claro, só são possíveis dentro das condições dos países imperialistas. Então, quando as pessoas estão falando numa democracia em abstrato, o que elas estão falando são de condições que só existem lá naqueles países. e aí caberia a pergunta, é possível, tal como a direita dizia, esses caras estão exportando a revolução, é possível exportar a democracia? Vamos pensar concretamente essas condições no mundo atual. Quais eram as condições que levou os Estados Unidos a invadir o Iraque, por exemplo? O que eles estavam fazendo? Eles estavam fomentando nesses países segundo dia economias de mercado e regimes democráticos. Caberia a pergunta aqui, inocente, porque é claro que eles não fizeram por isso, fizeram pelo petróleo, pelo saqueio, pela matança, pela expansão imperialista, etc., pelas questões de geopolítica, etc. É possível exportar a democracia para o Iraque? Qual é o caráter do regime do governo títere do Iraque hoje? É um regime efetivamente democrático? Está anos-luz de ser. O que significa que esse regime não é exportável e não é passivo de exportação? O que significa que não podemos exportar as condições concretas da Alemanha, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos para lá? Não só não podemos exportar. O que está se fazendo? Está se ignorando as raízes históricos sociais do regime dentro dos Estados Unidos. Do regime estadunidense. Um presidente estadunidense, por exemplo, como George Bush, se a memória não me falha, ele foi eleito por 23% da população. Se o voto é um critério objetivo, eu poderia dizer como George Bush, aquele sujeito que se reelegeu, aquele sujeito que declarou guerra ao Iraque, aquele sujeito que mentiu para o povo estadunidense sobre armas químicas e etc., se elegeu com 23% do povo estadunidense. Como é que eles podem chamar de democrático isso? Não obstante, eles chamam. Por quê? Porque eles consideram as condições históricos sociais da constituição da Revolução americana que plasmou o sistema político tal como os franceses falam da República de boca cheia a partir da Revolução Francesa. Por isso que eu reivindico sempre a Revolução Brasileira. Por quê? Porque os franceses fizeram sua revolução, uma Revolução burguesa, declararam seu regime democrático e condenaram todas as revoluções que não repitam o caminho francês, que na verdade não podem ser repetidas em nenhuma parte do planeta. Os estadunidenses, os gringos, o que fizeram? Fizeram a Revolução Americana, que eles falam também com muito orgulho. Fizeram um regime que eles chamam de regime democrático e naturalmente condenaram todos os demais países, os demais povos a não fazerem mais nenhuma revolução, declarando a incompatibilidade entre revolução e democracia. E o mesmo nós poderíamos dizer com a Inglaterra, que fez em 1650 uma revolução que eles chamam de Revolução Gloriosa, que instaurou o que eles chamam de uma democracia inglesa, que negou, só para dar um exemplo, uma das misérias, o voto feminino eu acho que entra na Inglaterra em 35, se não em 53. Dá uma checada aí que vocês já vão ver, isso aí podem até eventualmente me dizer aqui no chat. Então você veja aqui, essas condições mostram que os países centrais operam o conceito da democracia dentro de uma condição que ninguém mais no planeta pode fazer. Os países periféricos estão condenados. O que eu estou introduzindo aqui? Terceiro aspecto. A diferenciação, o Guilherme está me dizendo aqui que é 1918. Você veja que tardio, hein? Eu acho que foi até posterior, mas tardio, né? Foi ontem, há 100 anos, e já se reivindicavam democratas, e já se reivindicavam a monarquia constitucional. Então veja, o que eu estou querendo mencionar aqui? Que eu estou introduzindo na reflexão sobre a democracia estar num país central ou num país periférico. altera substancialmente tudo, e vou entrar agora a aterrizar em outros temas muito mais importantes. Vou dar um exemplo concreto que eu descobri há pouco tempo, vou mostrar uma das leituras que eu tenho que fazer aqui para pegar o fio da meada. Eu quero mostrar para vocês. As democracias, eu digo, não se exportam. Isso, agora o Guilherme está dizendo aqui que as mulheres foram a partir de 21 anos só em 1928. Sabia que era por aí. Muito obrigado, Guilherme. Isso, a partir de 30 anos. Vamos lá. Veja, só para mostrar como tudo isso é sempre imperfeito, sujeitos a indas e vindas, avanços e retrocessos, e que nunca é um sistema ideal como o liberalismo produz aqui, como a ciência política no Brasil produz, as televisões reproduzem, o político burguês reproduz, o sindicalista é desavisado também e o revolucionário que não estuda e etc e tal tampouco observa essas nuances. É sobre elas que eu quero chamar atenção. Aqueles países centrais que têm esses regimes políticos considerados, os Estados Unidos a maior democracia do mundo, etc e tal, e a China é um sistema autoritário, e a Índia é um sistema imperfeito, etc e tal, e ficam estabelecendo regras aí no mundo, eles esquecem que aquele regime político que eles detêm lá só pode ser feito à custa de uma expansão imperialista permanente, que o regime político, as condições históricos sociais que eles produzem, tem, por exemplo, a favor deles uma questão essencial, o excedente e a riqueza produzida dentro dos Estados Unidos permanece dentro dos Estados Unidos, e não só permanece dentro dos Estados Unidos essa riqueza imensa, os Estados Unidos exportam 18, 20, 22% do que eles produzem, muito pouco, o centro é o mercado interno, você veja que nessas condições um regime político liberal, burguês, de tipo democrático, pode de alguma maneira prosperar, porque tem um amparo econômico relativamente necessário, mesmo em tempos de crise, um país imperialista pode, em tempos de crise, dar um cheque de 2 mil dólares para todos os estadunidenses que estão desempregados, porque é o país que detém a moeda mundial, e essa moeda mundial nenhum outro país possui, um país como o Brasil, por exemplo, não pode dispor de um auxílio emergencial de 2 mil dólares, e nem pode colocar para o governo imprimir moeda como os Estados Unidos fazem, e manter um regime democrático mais ou menos contemplado, não que não tenha miséria, não que não tenha gente, milhares e milhares dormindo dentro dos carros, não que não tenha muita gente perdendo as propriedades como na crise de 2001, sobretudo 2008 e 2009, chamada de subprime, não, isso é uma miséria dentro dos Estados Unidos, a fome, áreas devastadas, também existem, não nas proporções dos países latino-americanos, mas esse país pode, por ser um país imperialista, ter contrapesos, contrapesos, que nenhum outro país no mundo pode ter, de tal maneira que o futuro da democracia aqui é um futuro da democracia que, essencialmente, tem que conviver com a desigualdade, e ainda é legítimo perguntar se um regime profundamente desigual em que a maioria do seu povo vive na miséria pode ser democrático, não como um argumento de ordem moral, não, como um argumento estrutural, se a maioria do povo não tem trabalho, saúde, educação, etc., esse regime simplesmente não pode ser democrático, percebe? O que o liberalismo faz? O liberalismo, como é agora aqui no Brasil, esse liberalismo de ultradireita que está aí, o que ele faz? Ele resume a liberdade numa liberdade de caráter absolutamente individual, entre as quais o meu direito de ir e vir, por exemplo. Uma greve, por exemplo, dos motoristas de ônibus ou do metrô lá em São Paulo, ele afeta, ele é antidemocrático, ele é um ato antidemocrático porque ele afeta o meu direito individual de ir e vir. eu poderia perguntar onde é que está o direito individual de alguém ter trabalho ou saúde ou educação ou acesso à cultura ou direito a férias ou direito à aposentadoria e etc. Não, isso estaria entregue ao mercado na linguagem liberal. Quer dizer, o que significa? Que dentro do sistema capitalista o regime democrático ou a ideia de democracia ou a democracia como valor universal, ela na verdade sanciona as desigualdades em tempos de expansão da economia ou em tempos de crise da economia. Você veja que é a miséria, a desigualdade, etc. Isso não pode ser corrigido com programas sociais porque isso não dá a condição de um sujeito ser efetivamente no plano ideal burguês um cidadão da república. Alguém plenamente consciente de seus direitos, com acesso aos bens, que não tenha analfabetismo, que não tenha desigualdade, que ele não passe a maior parte do tempo buscando as condições de sua reprodução material e seja incapaz de perceber que hoje teve uma denúncia grave de corrupção no governo Bolsonaro, que a Reserva Federal nos Estados Unidos está tomando decisões sobre o dólar como moeda mundial, que o prefeito da sua cidade fez uma aliança com um partido que ele não era, etc. Ele não pode cuidar dos assuntos públicos, ele não pode dar conta da política na sua totalidade porque ele está empenhado na sobrevivência cotidiana e, portanto, num país em que não só uma parcela minúscula, mas a grande maioria da população, penso no caso do Brasil hoje, 54 milhões de trabalhadores, metade da população economicamente ativa, ganha até 600 reais por mês. Imagine ganhando 600 reais por mês, vivendo numa grande metrópole como Rio, São Paulo, ou Recife, ou Porto Alegre, ou Belo Horizonte, as grandes cidades do país, ou mesmo cidades médias como Florianópolis, ou Vitória, no Espírito Santo, ou Roraima, Boa Vista, etc e tal, é absolutamente impossível dar conta, estar inteirado das situações políticas. Eu nem vou falar da manipulação midiática, do poder econômico nas eleições, etc. O que eu estou mencionando aqui? Que as democracias não se exportam como querem os países imperialistas centrais porque as condições nas quais eles possuem não se exportam. Não só eles retém, anotem aí, um conceito que é muito importante. Os marxistas mais ortodoxos, com os quais eu sempre discuto, eles não gostam desse conceito, que é o excedente econômico. O excedente econômico. Esse excedente econômico, na verdade, é uma massa de mais-valia. Tem gente, tem marxista que eu acho um xarope, um sujeito de quinta. Se não vai lá mais-valia, já está subvertendo Marx. O negócio é a interpretação da realidade. Claro que o excedente econômico é composto dessa massa de mais-valia que é retirada basicamente dos trabalhadores sobre a forma de impostos, etc, etc, etc. Esse excedente econômico nos países centrais permanece nos países centrais. Portanto, permite uma ação estatal, a decisão sobre emprego, sobre investimento, sobre um conjunto de questões que fogem dos países periféricos. ademais, esses países, por contar com as multinacionais, eles podem puxar uma massa de mais-valia da periferia para os países centrais, aquilo que o Rui Mauro chamou a transferência de valor da periferia para o centro, que significa, por exemplo, recompor a taxa de investimento das multinacionais nos países centrais. E que significa que se a taxa de investimento se recompõe nos países centrais, como de fato ocorre nos períodos de crise, significa que as multinacionais podem potencialmente desempregar menos nos países centrais. E podem, inclusive, o contrário, em alguns setores, é sempre desigual, fazer investimento, contratar mais gente, ter mais gente no emprego. E, portanto, essas condições históricas, sociais, mudam radicalmente. Na periferia, é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo de como os países imperialistas não podem exportar as questões históricas. Esse aqui é um livro de um sujeito chamado Robert Kennedy. Olha aqui. Olha esse sujeito aqui. Está vendo? O Robert Kennedy é o irmão do John Kennedy. Eu consegui isso num cebo. E aí, me atraquei ali o Robert Kennedy. Para vocês verem o que a gente tem que ler. Eu não estou lendo uma coisa como Juan José Arevalo, que eu vou falar em seguida, o Agostinho Cueva. Tem que ler. O Marine. Tem que ler Robert Kennedy. Isso aqui é muito bom. Porque esse livro foi escrito... E olha aqui onde é que foi publicado aqui no Brasil pela Biblioteca do Exército Brasileiro. Você olha o domínio dentro dos militares brasileiros de Washington. Robert Kennedy foi procurador-geral nos Estados Unidos, irmão de John F. Key, John F. Charles Kennedy, foi presidente dos Estados Unidos, assassinado. E Robert Kennedy foi assassinado também. E ele escreveu esse livro pouco tempo, em junho de 68, alguns meses antes de ser assassinado. Muito bem. Nesse livro aqui, ele trata dos Estados Unidos, mas ele tem um outro livro, ele fez um giro pela América Latina e ele começou a identificar o seguinte, ele identificou que as condições de uma democracia abstrata não dava, ele tinha que fazer algo fundamental. O que ele fez? ele disse o seguinte, nós temos que fazer um conjunto de reformas na América Latina. Ele estava, em 68, impactado pelo quê? Claro, todo mundo vai dizer, pela Revolução Cubana, 1959. Certo, mas é preciso dizer algo mais importante, que é fundamental. Em 1952, na Bolívia, nós tivemos a Revolução Boliviana. a Revolução Boliviana estabeleceu lá aquilo que um autor extraordinário que nós estamos publicando, quero que vocês anotem aí, René Zavaleta Mercado. Hoje eu estou sozinho em casa, a minha filha, Júlia Ingrata, me abandonou aqui, então eu não posso pegar os livros, mas eu não poderia ser... Ah, mas está aqui, o René Zavaleta Mercado, que é autor de uma vasta obra, esse autor aqui, olha o René Zavaleta, René Zavaleta Mercado, e ele tem uma vasta obra e nós estaremos publicando, aqui pela editora Insular, já está traduzido, estamos na revisão, um livro que se chama A Dualidade de Poderes, A Dualidade de Poderes, ocorreu na Revolução Boliviana, uma Revolução Extraordinária, que vocês têm que estudar, em 1952, porque ela estabelece o seguinte, ela estabelece algo essencial, René Zavaleta Mercado estabelece algo essencial. Se estabeleceu na Bolívia, na Revolução de 1952, uma dualidade de poderes, em que uma dualidade de poderes tinha o poder constitucional e tinha o poder das Assembleias Revolucionárias, com essa Assembleia Revolucionária com um poder, inclusive, armado. Essa Revolução é a página mais linda da trajetória boliviana e uma das mais belas da América Latina que colocou, de fato, o tema da democracia para nós. Colocou, de fato, o tema da democracia nas condições latino-americanas com os operários rangendo os dentes. Quer dizer, a grande maioria do povo, dos trabalhadores, que criam a riqueza, podiam finalmente desfrutar dela e decidir as matérias mais essenciais do Estado, da economia, da política e da cultura. Então, você veja que não era uma questão qualquer. Veja, o que aconteceu em 1952? Se articulou de novo no solo histórico da América Latina, o conceito de revolução com democracia, que a tradição liberal, de direita ou de esquerda, quer negar. Lembra que eu comecei dizendo que quem é democrata não é revolucionário? Quem é revolucionário não é democrata? A Revolução Cubana, a Boliviana de 1952, tinha feito isso. Logo em seguida da Revolução Boliviana, nós tivemos a grande Revolução guatemalteca que estava em curso. Você veja que tudo antes da Revolução Cubana. A Revolução guatemalteca de 1954, interrompida com o golpe de 1954, tem nesse livro aqui, eu quero mostrar para vocês, que é Guatemala, a Democracia e o Império, que também estamos, um grupo aí de estudantes maravilhosos estão trabalhando comigo no Iela, estão traduzindo como traduziram René Zavaleta, que vai sair em breve pela Editora Insular, Juan José Arevalo, Guatemala, A Democracia e Império. O Juan José Arevalo, ele é autor de vários livros, olha isso aqui, isso aqui é uma beleza também, A Fábula Del Tiburon e Las Sardinas, e esse outro livro também é outra beleza, O Anticomunismo em América Latina, e tem um outro que são escritos políticos. Juan José Arevalo era um professor de filosofia altamente sofisticado, foi presidente da Guatemala, e em 1954, com a deposição, e ele reelegeu o seu sucessor, ele elegeu o seu sucessor, e ao eleger o seu sucessor, ele era um sujeito chamado Jacob Arbenz, e Jacob Arbenz era em vários aspectos, inclusive, muito mais lúcido, mais determinado, e mais radical que Jacob Arbenz. E qual era as grandes questões que estavam colocadas ali? Em primeiro lugar, a questão da reforma agrária, que tocava na estrutura da terra, devolver as terras para os povos indígenas, para os povos maias, aquela grande massa de camponeses. E segundo, ter um controle muito claro sobre as multinacionais, e especialmente sobre a Unite Fruited, que é aquela empresa bananeira que deu origem a essa expressão república bananeira, percebe? A ideia de república bananeira. Então, essa revolução, que era uma revolução de caráter humanístico, com definição, assim, dita por Juan José Arevalo, com profundo humanismo, e que deu protagonismo para as massas, começaram a discutir as grandes transformações do Estado, da economia, e sobretudo da estrutura da terra, colocou os povos em movimento. E era a revolução guatemalteca. Essa revolução foi liquidada em 1954 com o apoio decisivo dos fazendeiros, da Unite Fruit Company, e, sobretudo, das classes dominantes locais. Mas veja, 52 na Bolívia, 54 na Guatemala, e 59 na maior ilha do Caribe, se estabelece a revolução cubana. Você veja que não é? A revolução cubana não foi um raio em céu azul. A revolução cubana fazia parte de... Enquanto nós estávamos aqui submersos naquele 50 N5 do Juscelino Kubitschek, que era uma estabilidade burguesa terrível, junto com as multinacionais, etc. Expansão do capitalismo, que tem gente que adora isso. Eu tenho uma visão crítica total disso. Não dou mole para a Juscelino Kubitschek, que ele disse a mim que o Brasil era feliz porque a Copa do Mundo, a Bossa Nova, Brasília, isso aí é a implantação do capitalismo. Os bolivianos estavam fazendo a revolução, os guatemaltecos estavam fazendo a revolução, e o Elton Tito del Baile, que bom, ganhamos o Mundial, temos a Bossa Nova, e agora nós vamos fazer Brasília, que é motivo de orgulho para nós. eu acho que Brasília é uma grande cartada, mas eu não estou aqui para fazer apologia do sistema capitalista e do desenvolvimento capitalista no Brasil, daí me acrítica ao Vargas também, esse nacionalismo meu, não é um nacionalismo de direita, é um nacionalismo de esquerda, esse mesmo, de Torres na Bolívia, de René Zabaleta, de Juan José Arevalo. Eu vi que a Anne está me pedindo aí para eu ir mais lento, mostra os livros mais devagar, vou tentar, é que vai saindo aos turbilhantes. Então, a Revolução Cubana não foi um raio, assim, céu azul, tinha 52 na Bolívia, tinha 54 na Guatemala, tinha 59 na... Isso só para dar os casos mais eloquentes, os mais salientes, nós poderíamos discutir o que estava acontecendo, por exemplo, na Argentina, e o peronismo ali estava comendo solto, não vá pensar que era uma coisa qualquer, com poder dos trabalhadores, gigantesco. Isso fez com que Kennedy e os Estados Unidos começassem a defender como ele defende no livro dele, inclusive a reforma agrária na América Latina. E ele defendeu, defendia, tem que fazer a reforma agrária. O que ele está dizendo? Tem que democratizar que já tinha contra ele os próprios fatos. A Revolução Boliviana é afogada na direita com apoio dos Estados Unidos, a Revolução Guatemalteca é afogada na direita numa longa noite de terror, com uma matança que durou até Rios Monte, um assassino, um general assassino monstruoso, que terminou a vida com um evangélico horroroso, bandido sanguinário, que não teve um fim justo nesse mundo, lamentavelmente, com quase 300 mil mortes desaparecidos, com massacres, etc., com apoio sistemático dos Estados Unidos e a Revolução Cubana, como nós estávamos discutindo aqui, sobre bloqueio. De tal maneira que a proposta de democratização da estrutura da terra aqui, como um requisito das reformas que Kennedy estava brigando lá dentro dos Estados Unidos, foi afogada no terror. E através do quê? De regimes militares e de terrorismos de Estados de distinta modalidade. Você veja que não é brincadeira isso aí. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é uma coisa terrível, porque custou muito sangue, muita violência, muita dor. E o regime democrático, portanto, a tentativa da iniciativa Kennedy e da iniciativa do progresso para a América Latina, não é? Aliança para o progresso, se sentizou na aliança para o progresso, era uma tentativa, digamos assim, eu estou usando aqui, de exportar as condições históricos sociais lá do que o establishment dos Estados Unidos colocar para a América Latina, que o desenvolvimento capitalista impedia, que num país periférico não poderia, de fato, ocorrer. E uma demonstração não foi nem o assassinato de Kennedy em 68 nos Estados Unidos, foi o golpe e a ditadura militar em 64 no Brasil. o governo do João Goulart queria fazer reformas, o governo do João Goulart não era um governo comunista, o João Goulart era um trabalhista, nacionalista e, no máximo, o reformista. Queria a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma universitária, que nós nunca mais tivemos nenhum governo que planteou reforma. Nós vamos entrar numa disputa presidencial, ninguém está propondo reforma alguma. Veja aqui, que loucura, hein? Então, é... Então, veja que a grande questão aqui que os Estados Unidos quiseram mexer nas estruturas, o desenvolvimento capitalista impediu. Você veja como o tema do sistema político e da condição de país dependente tem que andar juntos. Eu dei o exemplo da Bolívia, de 52, eu dei o exemplo da Guatemala, de 54, eu dei o exemplo da Cuba, de 59 e o Brasil de 64. Quatro países. Mas nós podemos rastrear aqui em toda a América Latina, você pode fazer isso se você quiser estudar o Equador, quando lá, como é que pintou a ditadura militar. Ou você pode usar, estudar isso no caso colombiano, para ver a origem das Farc, em 1964. E aplicando esse esquema interpretativo de condições históricas, sociais e regime político, para tirar a democracia de um valor universal e parar de tratá-la em termos abstratos. Então, veja, aqui se coloca uma outra coisa muito importante. Vou pedir para vocês aí silenciar no chat, por favor. É possível, portanto, uma democracia nos países da periferia, no contexto do imperialismo global? não, não é possível. Primeiro, a democracia liberal nos países imperialistas, aquela que você se verifica lá na Alemanha, na Itália, mesmo em países periféricos como Portugal, Espanha, etc., lá dentro, não pode ser pensada ou exportada para os países latino-americanos. aqui, então, para uma interpretação liberal, a democracia vai ser sempre imperfeita. Ou, como dizem os mais inocentes, é uma plantinha que apenas começou, como se dependesse de tempo. Não, não depende de tempo. Nós podemos ir para a urna cada dois meses. Isso aqui não se transforma numa democracia porque as condições históricas, sociais, econômicas, políticas, etc., não estão dadas para ter um regime político semelhante com aquele. Por isso, a democracia não pode ser um valor universal. Segundo, a democracia, num contexto de expansão imperialista, pode ser admitido na periferia? Nunca se esqueçam do exemplo histórico absolutamente decisivo no bojo da Revolução Francesa que foi a Revolução Haitiana de 1804 e o destino trágico daquela experiência encabeçada por Tom Sander Overture em primeiro e depois por Jean Jacques de Salines. De tal maneira, eu já recomendei aqui, é sempre bom recordar, tem um livro em português do Sereo James que se chama Os Jacobinos Negros, que me parece muito bom e vocês devem ler com suma preço, tem toda uma interpretação do imperialismo francês, da condição do Haiti, das lutas militares, da sapiência, de Tosando Overture, do vacilo dele, etc. Vale a pena vocês verem. Mas o que eu quero recolher aqui? Que o brado, liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, não foi possível ser aplicado na periferia porque o Haiti era a principal fonte das finanças da República Francesa, sobretudo porque ela tinha o que chamava o ouro branco da época. Quer dizer, o excedente econômico não poderia, primeiro, viver sem a escravidão. E os escravos, para conseguir o liberdade, igualdade e liberdade, tinham que acabar com a escravidão e, portanto, com o estatuto do trabalho fundamental que criava aquela exportação do ouro branco que dava para as condições francesas a vida boa e republicana dos cafés de Paris. Percebe? Então, isso é muito importante. Terceiro, é possível democracia sem soberania nacional? Não, não é. E é possível soberania nacional com uma presença avassaladora das empresas multinacionais na América Latina? Não, também não. Por quê? Porque, através das multinacionais, não só há exigências para a superexploração da força de trabalho, portanto, não há vida digna e não condições democráticas, e, por outro lado, a transferência permanente de valor para os países centrais. Então, a democracia supõe países com soberania plena, não uma soberania jurídica como tem o Brasil. O Brasil é um país independente, sem dúvida, formalmente, juridicamente independente. mas ele carrega a dependência econômica. Sem ruptura com a dependência econômica e a autodeterminação do país, o direito à sua autodeterminação e uma soberania popular, é impossível pensar a democracia. e, portanto, as instituições liberais idealizadas, elas não podem contar com algo fundamental, que é o controle sobre esse excedente econômico. E um outro dado estrutural muito importante é que, nesse contexto, é absolutamente necessário pensar a democracia e a soberania como um tema do nacionalismo. É possível um país democrático sem nacionalismo? Nós não conhecemos, nem na experiência metropolitana. Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos são um país nacionalista? Que dúvida? ultranacionalista? Seja com Trump ou com Biden? Seja com o negro Barack Obama ou com a possibilidade de Hillary Clinton algum dia uma mulher ocupar a Casa Branca? Nenhuma possibilidade? Todos são ultranacionalistas? Os ingleses, acaso, não são nacionalistas? A democracia inglesa está baseada num gigantesco aplicação do nacionalismo? E os alemães? E os alemães? Tardiamente em nação, etc., 1870, quase ontem. Ultranacionalistas? E os franceses? Vocês já viram gente mais nacionalista que os franceses? É um negócio espantoso, os franceses? Eles são cidadãos da república, eles querem exalar um cosmopolitismo, mas são ultranacionalistas? Quer dizer, as democracias ocidentais, essas do regime democrático burguês, não vivem sem o nacionalismo. E o mesmo vale para nós. Uma democracia de massas aqui, quando é que ela adquire uma 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 força de massas? Quando o nacionalismo se transforma numa força política de massas? Aqui, a literatura tratou isso de uma forma despectiva e muito ruim, sobretudo, dentro da Universidade de São Paulo, que é a teoria do populismo, que não tem de teoria consistência nenhuma. E para mim não vale nem Vefol, como nem Ernesto Laclau, que supostamente foi um dos assessores da Cristina Kirchner. Ernesto Laclau, que é um argentino radicado em Londres, com a mulher dele, que continuou agora falando aí, defendendo um populismo de esquerda. a democracia tampouco pode conviver sem um nacionalismo, nem nos países centrais, que o nacionalismo se manifesta sob a forma de imperialismo, portanto, é um nacionalismo agressivo, contra os países periféricos, que o nacionalismo, que sempre se manifesta com a emergência do povo na história, é uma arma defensiva, é uma arma que busca pegar o excedente econômico nas condições de reprodução da força de trabalho, um, melhores condições de reprodução material e sustentação de medidas do Estado a partir do controle das multinacionais e terceiro, da ampla democratização da propriedade aqui no interior, que historicamente se manifestou com a necessidade das reformas agrárias. Para vocês olharem em perspectiva, vocês vão ver que a reforma agrária é um objeto de grande tensão política e vejam como as classes dominantes dizem, aquele que invade, quer dizer, aquele que oculta não está fazendo um gesto democrático, porque a democracia como valor universal, a democracia burguesa não admite a democratização da propriedade. Vou dar só um exemplo no caso do Brasil, mas é um exemplo que está correndo toda a América Latina e retrocedeu, inclusive, no México com o tratado de livre comércio, está tendo uma concentração e o latifúndio no México está começando a se reproduzir. No Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, olha o que eu estou dizendo aqui, por Dilma, por Temer e pelo proto-fascista Bolsonaro, o que está acontecendo? Uma concentração da propriedade da terra gigantesca. Todos esses governos, todos eles, convivendo com duas coisas, expansão da fronteira agrícola e concentração da propriedade da terra. Quer dizer, e outra coisa, com uma grande expulsão do homem do campo, de 24 milhões, hoje deve estar 18 milhões de trabalhadores no campo. Uma redução drástica e um crescimento de tratores de 300 mil para 1 milhão e 200 mil tratores no Brasil. Quer dizer, o avanço do que se chama aqui regime democrático, ele é paralelo a uma concentração da propriedade. O inchaço das cidades, a pobreza e a violência no campo para aguentar porque tem uma expropriação permanente, seja das terras indígenas, dos quilombolas ou dos camponeses, que é a sua grande maioria, que a violência acomem e o assassinato está aí. se mostra, sobretudo na Globo, o tema dos indígenas que é grave, mas não se mostra o tema da violência contra os camponeses, dos pequenos proprietários, etc., que é igualmente terrível. Percebe? Então, a questão agrária é subsumida aqui no Brasil na questão indígena, mas mesmo na questão indígena é um problema da terra. O problema da terra não é um problema só indígena no Brasil. O problema da terra é um problema da grande latifúndia, da concentração da propriedade e, portanto, desse massacre com os camponeses e da matança sistemática dos líderes sindicais. Quer dizer, a presença das massas na política requer uma discussão drástica. E aí, o último ponto que eu queria mencionar aqui para vocês, que eu já tenho quase uma hora e vinte de disposição, é que nós somos absolutamente, diante das condições latino-americanas atuais do México, da Guatemala, de Cuba, da Venezuela, do Brasil, do Uruguai, de Belize, de Porto Rico, de todos esses países latino-americanos e caribenhos, América Latina e Caribe, a fazer uma operação teórico-metodológica e política da mais alta importância, que é precisamente, meus queridos, fazer algo fundamental. E vou pedir de novo para parar aí, gente, parar essa discussão no chat. Ela é o seguinte, desde que Hugo Chávez criou a Revolução Democrática Bolivariana, aquela longa tradição liberal de direita e de esquerda que opunha democracia e revolução caducou. Começamos a ter aqui algo que é a Revolução Democrática. Você veja, democracia e revolução, depois revolução, se opunha a democracia, democracia, se opunha a revolução. Agora, Revolução Democrática. Não é essa conversa de radicalização da democracia, como queria o Marco Aurélio Garcia, assessor do Lula, e todo o pensamento dos pianos e Boa Aventura de Sousa Santos, todas essas quinquilharias que andam por aí. Não, 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 G7, Sousa, todas essas bobagens. Não, não, não. Estou falando de uma sociologia de peso. Uma sociologia que envolve, por exemplo, o meu querido e mestre equatoriano Agostin Cueva, que escreveu um livro maravilhoso, que não está aqui, está lá com a Elaine, mas que se chama Las Democrácias Restringidas de América Latina. As Democracias Restringidas da América Latina. Lamentavelmente não tem tradução, mas esse livro aqui que eu divulgo sempre, eu separei aqui, eu queria mostrar para vocês, do Cueva, Teoria Marxista, esse livro aqui que é da editora Planeta Letra Viva, ele tem um capítulo que é sobre o fetichismo da hegemonia, que é uma discussão essencial sobre democracia e imperialismo que eu toquei só assim, rapidamente aqui que vocês precisam pegar. Então, o que eu queria mencionar aqui para vocês, me aproximando da conclusão, é a rearticulação no solo histórico da América Latina de revolução e democracia. Por quê? Reflexão final. porque os regimes que nós temos na América Latina não são regimes democráticos, são regimes eleitorais. Um regime eleitoral não é um regime democrático. Anota aí, regimes eleitorais. O Agostinho Cueva diz, o conceito aqui, ao contrário do que pensa o mexicano Henrique Krause, o equatoriano Agostinho Cueva diz, a democracia tem que ser adjetivada. E ele diz, nós temos democracia restringidas. olha só, democracia restringida. Uma democracia restringida é precisamente uma democracia adjetivada, ao contrário do que queria Henrique Krause e Otávio Paz. Democracias sem adjetivos ou uma democracia como valor universal. Então, ele diz, nós temos aqui, na verdade, regime eleitoral. O que nós temos no Brasil? O regime eleitoral. Pense, o regime eleitoral pode afetar as condições histórico-concretas, estruturais, da definição de um regime político-democrático, só idealmente vai depender da participação popular, do estatuto presidencial de convocar as massas para participar da política. Mas participar para a política o quê? dentro das regras do jogo? Sim, dentro e contra as regras do jogo. Por isso que nós postulamos sempre a sociologia crítica latino-americana que a revolução é dentro da ordem e contra a ordem. Qual ordem? A ordem burguesa. A revolução tem que ser, ela não nasce das nuvens, ela nasce daqui das condições concretas, das contradições, dos antagonismos de classe absolutamente insustentáveis e do privilégio de classe, não existe privilégio em abstrato, privilégio do professor, privilégio daquele, não, não, privilégio de classe que, sob o controle estatal, a concentração da propriedade, do poder, do prestígio social, etc., precisa ser arrebentado, violado, tem que sofrer uma ruptura pela emergência do povo na história. Isso é o que define o conceito de revolução democrática. E isso é o conceito de revolução também do marxismo clássico, de Lênin, de Trotsky, etc. O que é uma revolução? É a emergência das massas na política, da maioria na política. Das maiorias. Revolução não é feita por um grupinho. Os grupos políticos, as vanguardas, articulam as revoluções, mas as revoluções só podem ser feitas pelo povo, a grande maioria do povo. E é só para isso que se vale a pena jogar a vida. Eu não jogo a vida numa eleição, porque eu sei que o resultado é pífilo. Olhem aí a situação brasileira. Todas, desde a democratização, eu não quero a volta da ditadura, como os argentinos não querem, os equatorianos tampouco querem a volta da ditadura, os guatemaltecos não querem a volta de Rios Monte na presidência matando todo mundo, os cubanos não querem a volta de Batista, os nicaragüenses não querem a volta de Somoça, os mexicanos não querem a volta do regime anterior à Revolução Mexicana, é óbvio que não, os argentinos não querem a volta de Jorge Rafael Videla, esse gangster, e nós não queremos a volta de Figueiredo, de Geisel e esses ditadores, mas isso não significa que nós vamos dizer que esse regime é democrático, de jeito algum, só uma revolução social para instaurar as condições concretas de um regime democrático, então aí fechamos com o conceito de Revolução Democrática, que vocês devem perseguir e eu dou como uma fonte absolutamente indispensável o acompanhamento da primeira fase da Revolução Bolivariana, a Revolução Bolivariana trouxe um grande problema, uma grande hostilidade, inclusive na última eleição, não vamos fazer disso aqui numa Venezuela, no Brasil, eles sabiam no que eles estavam tocando, não é que eles estavam tocando nos problemas que não se podem ocultar do governo Maduro, ou mesmo problemas do governo Chávez, era o problema da participação das massas na política e o conceito de Revolução Democrática. Quando vocês estudam aquela primeira fase, e não só os textos, as entrevistas de Hugo Chávez, dos seus teóricos, etc., mas as transformações concretas que estavam passando na Venezuela, vocês vão finalmente entender por que a direita liberal aqui não queremos fazer disso aqui uma Venezuela, ou vá para a Venezuela, aí você vai entender. Se você não estudar concretamente ali, você não vai entender. Então, o conceito de articulação, novamente, de Revolução e Democracia tem a ver com a emergência das massas na política. Meus estimados, esse era o recado dessa aula, eu queria agradecer aqui, nós temos quase duzentas pessoas aqui assistindo, estou vendo que a Azuleide está aqui, a Azuleide Silveira, tem um grupo de pesquisa, o Silvani Santos, Aparecida Leme, Tânia Ferreira, Wagner Campanello, enfim, muita gente aqui, Milton Júnior, o Sombra, o Clínio de Nepomuceno, muita gente aqui, o Renan Cardoso, o Rondino Diferença, queria agradecer a presença de todos vocês aqui e, naturalmente, convidá-los, nós temos mais duas aulas, essa semana vocês já vão conversar, o Maico já colocou aqui, já agradeço, dia 21 de julho vai ser a nossa próxima aula, eu espero vocês aqui, boa jornada, se cuidem e até breve, grande abraço.